Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar nosso papo sobre controle da administração pública. Vamos falar sobre controle judicial. Bom, para começar, eu só queria colocar um exemplo. Lógico que com exemplo fica muito mais fácil você aprender e aprender a matéria, não é verdade? Então, olha aqui, se você quiser até ver essa reportagem, essa matéria, esse artigo, né? Está lá na internet. Justiça anula a decisão de prefeitura de Machadinho, Machadinho do Oeste, grande cidade, pequena de Rondônia, que transferiu dirigentes sindicais do Sintra. Bom, o que acontece? Resumidamente, é aquela história que eu já falei para você quando nós ensinamos sobre princípios da finalidade. Lembra? Aquela história que o prefeito tem um desafeto político e aí que é servidor, que é servidor lá da prefeitura, ou governador, que é servidor do governo, assim por diante, e aí como punição ele resolve transferir esse servidor para um lugar que ele não quer trabalhar. Sei lá, transfira. De repente o cara é auxiliar de enfermagem, vou transferir lá para um lugar que você não gosta, lá no almoxarifado, você vai ficar lá no meio da poeira dos papéis ali, né? Bom, e aí o que é isso? É um desvio de finalidade, né? Nós já falamos sobre isso. Muito bem. Então, nesse caso, depois se você quiser dar uma lida, né? Não foi exatamente isso que aconteceu, mas o que aconteceu foi uma transferência, sim, né? A história e o contexto não estão claras, mas o prefeito transferiu, sim, a motivação correta, né? Provavelmente deve ter havido desvio de finalidade. E aí os servidores que se sentiram prejudicados, eles entraram na justiça. Vem cá, né? Primeiro foi uma conversa com o prefeito, provavelmente. Pois é, por que o senhor nos transferiu, né? Mas aí não teve jeito, foram para a justiça e a justiça anulou essa transferência, né? Porque essa transferência tinha apenas interesse político, ou seja, interesse pessoal, provavelmente, e não interesse público. Está aqui a sentença, né? Ele fala, o juiz, ele falece disso que a administração pública pôs sua autonomia para praticar atos por conveniência e oportunidade. Legal. Atos discricionários, né? Todavia, essa discricionalidade não é absoluta, pois que não pode correr a revelia do ordenamento jurídico, podendo o poder judiciário declarar a nulidade do ato em caso de abuso do poder e manifeste legalidade, como é o caso dos autos. Aí ele fala com efeito indubitável que o ato de relotação dos servidores para local diverso exige motivação, consequência dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo, portanto, nulo o ato quando os motivos de sua prática não condizem com o interesse público, demonstrando apenas o interesse político, a vontade do prefeito. Bom, então você vê um poder anulando um ato de outro poder. E nós já falamos sobre isso, não falamos? Falamos. Então, a dica, antes de você assistir essa aula, você pega lá, está aí no seu YouTube, aula 109, atos administrativos, coloca na busca, aula 109, Tanaka, ou aula 109, atos administrativos, vinculação e discricionalidade, professor Eduardo Tanaka, e aí você assiste essa aula antes dessa aqui que você está assistindo de controle judicial. Beleza? Bom, aí fica bem mais fácil. Ou se você lembra essa aula, beleza. O que é controle judicial segundo Meirelles, então? Segundo Meirelles, ele fala o seguinte, controle judiciário ou judicial, então você vê que pode chamar judiciário, controle também, você pode encontrar na prova, sem problema com controle judiciário ou judiciário, tanto faz, né? É o exercício privativamente, é o exercício privativamente pelos órgãos do poder judiciário. Legal, então só órgão do poder judiciário que exerce controle judiciário. É meio que óbvio, né pessoal? Tranquilo. Sobre os atos administrativos do executivo, do legislativo e do próprio judiciário, quando realiza atividade administrativa. Legal, então é um controle exercido sobre os três poderes. Legal. É um controle a posteriori, posteriori, porque você viu que foi em regra, né, a posteriori, né? Foi praticado um ato de remoção daqueles servidores e foi lá o judiciário e falou, não pode não, pode não, vamos anular esse ato. Então foi um controle que aconteceu depois que o ato foi praticado. Então é um controle a posteriori, unicamente de legalidade. Então só diz respeito à legalidade. Por restrito a verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Então resumindo, resumindo você tem isso, olha, né? É um controle de legalidade, um controle de legitimidade. Ele só vai olhar a parte ilegal, se ele infringiu a parte ilegal que está nas leis, que está na Constituição Federal, né, do ato administrativo. Sua consequência, o que que é? É a anulação do ato. Em regra, é um controle posterior, corretivo, sobre o ato praticado, como expliquei a vocês. E não controla o mérito do ato administrativo, assim não a revulgação do ato no controle judiciário. Porque nós vimos que o mérito de respeito à conveniência, oportunidade, e só o próprio, se você assistiu a aula 109, só o próprio, a própria administração, que pode revogar os seus atos por motivos de conveniência e oportunidade. Então resumindo, nós temos aqui o seguinte, né? Então o controle judicial, quem exerce privativamente o poder judiciário, ele vai controlar todos os poderes, o executivo, o legislativo, quando exerce atividade administrativa, o judiciário do que tange também atividade administrativa, né? O ato administrativo, lembrando, gente, olha a aula 109 de novo, ele pode ser vinculado ou discricionário. Não importa qual o ato foi praticado. Se foi um ato ilegal, ilegítimo, o que o poder judiciário tem que fazer? O poder judiciário vai o quê? Vai anular. Então, há apenas que se falar em anulação. Beleza? Legal. Ele vai entrar no mérito. Ele não pode entrar no mérito do poder executivo. Apenas entrar na questão de legalidade. se aquele ato foi praticado dentro da legalidade, como é o caso do ato do prefeito, um ato administrativo do prefeito, naquele caso, um ato discricionário. Ele falou, ah, foi um motivo de conveniência e oportunidade, eu removi esse servidor daqui para lá, mas depois, por conta de eles serem o quê? Serem sindicalistas e tudo mais, foi comprovado que não houve finalidade pública, interesse público. Houve o quê? Atendimento, interesse apenas pessoal, ou interesse político, né? Como diz a sentença. Bom, e aí, o que houve? A anulação. Então, você vê que é um ato a posteriori. Não há controle de mérito. Então, há controle de mérito? Não. Não há controle de mérito. Lembrando que quando você tem controle de mérito, você tem a revogação. Então, nesse caso, o poder judiciário, ele não vai revogar. Beleza? Mas tá na rama, vem cá. O poder, tudo bem. O poder executivo, o poder judiciário vai controlar apenas no que tange a legalidade. O poder legislativo também, só no que tange a legalidade. O poder judiciário também pode verificar algo que foi feito ilegalmente, né? Então, também pode verificar a sua legalidade e também anular um ato do próprio poder legislativo, judiciário. Mas, Anac, você não falou na aula que o próprio poder, que tem condição de revogar, na questão de mérito, o seu próprio ato praticado? Falei. Se você vier na aula 109, falei isso. Então, você falou que o poder judiciário não revoga nenhum tipo de ato? Calma aí. O poder judiciário não vai revogar ato do executivo, não vai revogar ato do legislativo. Mas, quando o poder judiciário, em suas atividades administrativas, pratica um ato, né? Levando em conta conveniência, oportunidade, ele pode, ele, poder judiciário, praticando atividade administrativa, pode revogar os seus próprios atos? Pode. Sem problema nenhum. Então, o poder judiciário pode revogar os seus próprios atos. Poder judiciário não pode revogar nem ato do executivo, nem ato do legislativo. Isso nós estudamos, né? Nós vimos. E lembrando também, então, o que? O ato, não só vinculado mais com o discricionário, ele pode ser anulado. Lembrando que a anulação sempre é questão de legalidade e legitimidade, né? Mas questão de mérito, não. É em relação ao poder executivo, poder legislativo. Beleza? Legal. Então, vamos aqui pra frente aqui, né? Vamos fazer uma questão. Questão diz ali. Os atos administrativos discricionários não são possíveis, passíveis de controle pelo poder judiciário. Acabamos de falar que tanto vinculados quanto atos discricionários são, sim, passíveis de controle pelo poder judiciário. que o poder judiciário não pode é verificar o mérito de outros poderes, tá? Ele pode verificar o mérito do seu poder, mas de outros poderes não. Mas vamos lá. Então, está errada por conta da palavra não. Próxima questão aqui. O poder judiciário O poder judiciário pode revogar seus próprios atos. Opa, acabamos de falar isso. Está certo. E anular os atos administrativos praticados pelo poder legislativo. Pode? Pode. Ele pode anular atos. Está certo, né? O poder judiciário pode anular qualquer ato de qualquer poder de TCU de congresso de qualquer poder de qualquer pessoa que praticou de qualquer órgão que praticou atos ilegais. Beleza? Legal. Vamos para a próxima questão aqui dar uma lidinha tenta fazer em casa sozinho vamos para a correção agora. Está lá. Fundação Carlos Chagas ele fala sobre controle e responsabilização da administração pública é incorreto quando vem a palavra incorreta você já fica esperto já grifa a era na hora do concurso para você não perder o bonde aqui, né? É incorreto afirmar tem a ao poder judiciário é vedado apreciar o mérito administrativo e ao exercer o controle judicial está restrito ao controle de legalidade de legitimidade de legalidade do ato impugnado. Olha, isso aqui está meio certa porque não fala vedado apreciar o mérito do ato administrativo está meio certa porque ele pode apreciar o ato administrativo dele próprio lembra disso? Mas vamos ver, né? A gente tem que trabalhar com a questão a questão de múltipla escolha às vezes tem uma mais certa ou a mais errada de todas, né? Então é assim mesmo fazer o que, tá? Bom, mas vamos segurar a A eu acho que não é a A incorreta tá? Vamos lá B o controle administrativo é o poder da... Então aqui está falando de controle administrativo que nós estudamos nas aulas passadas tá bom? Você não lembra estuda lá as aulas passadas é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação legal sobre os aspectos de legalidade de mérito por iniciativa própria mediante provocação tranquilo, né? Isso nós vimos também na aula 109 e nas aulas passadas C o controle que o poder legislativo exerce sobre a administração pública tem que se limitar às hipóteses previstas na condição federal tá certo estudamos poder legislativo nas aulas passadas também né? Se você não lembra volta a estudar ali sob pena de afrontos princípios de separação dos poderes também tá certo a C nós queremos a errada a C tá certa, né? D no controle judicial o poder judiciário exerce poder fiscalizador sobre as atividades administrativas sobre a atividade administrativa do Estado legal alcançando além dos atos administrativos do executivo atos do legislativo e atos do próprio judiciário quando realiza atividade administrativa certo? E também praticamente colou e copiou do Meirelles olha aí aqui o controle legislativo legislativo nós já estudamos em aulas passadas alcança os órgãos do poder executivo as entidades da administração indireta mas jamais o poder judiciário ah, então quer dizer que o poder judiciário não está submetido a tribunal de contas né? está tudo tranquilo não o poder judiciário sim está submetido a tribunal de contas o tribunal de contas vive no cangote do poder judiciário né? constrói aqueles fóruns imponentes né? então olha lá ele falou jamais o poder judiciário mesmo quando esse último executa a função administrativa então ele está errado ah, então a mais errada obviamente é a E que está errada ah, está certo ele considerou certo tá? beleza? ah, ele considerou certo muito bem vamos para o próximo aqui os tribunais de contas estaduais têm competência constitucional para impor sanções beleza nós vimos nas nossas aulas passadas né? razão pelo qual o poder judiciário não pode desempenhar o controle de legalidade dos atos de fiscalização por eles ele é exercido gente o poder judiciário pode sim pode desempenhar controle em qualquer lugar qualquer hora qualquer pessoa imagina que o tribunal de contas comece a praticar ilegalidades com certeza o poder judiciário ele pode desempenhar o controle de legalidade o controle judiciário o controle judicial então está errada aqui essa alternativa beleza? legal pessoal nós temos né? qual que são os meios de exercer esse controle judicial são diversas ações diversas ações principalmente no que tange aos remédios constitucionais né? esses remédios constitucionais você aprende aonde? constitucional tá? neste caso do prefeito que nós vimos no começo da aula foi o mandado de segurança o remédio constitucional usado tá? mas você pode ter abre as cópias abre as data além dos mandados de segurança individual e coletivo mandado de injunção ação popular direito de petição dentre outros nós não vamos entrar nos remédios constitucionais porque não é objeto do direito administrativo você pode até eventualmente encontrar em livros do direito administrativo só que em livros de direito constitucional estão bem mais miuçados estão bem mais aprofundados porque sim é objeto objeto do estudo tá? e aí eu recomendo que vocês assistam se vocês quiserem se aprofundar nos remédios constitucionais que pode até cair na sua prova de direito constitucional e eventualmente direito administrativo que assistam as aulas do professor Hermeson Bruno principalmente referente a esses remédios aqui abre as cópias abre as data mandado de segurança bem tranquilo esses remédios bem legal tenho certeza que vocês vão curtir aí se você não conhece o que é abre as cópias abre as data mandado de segurança vocês vão curtir vocês vão gostar dessas aulas professor Hermeson Bruno coloca lá manda a segurança Hermeson Bruno abre as cópias Hermeson Bruno na busca do YouTube e você vai assistir essas aulas magnanimais do professor Hermeson Bruno legal outra coisa Tanaka e aí essa aula esse tema então quer dizer de controle judicial terminou? terminou o tema controle judicial nós teremos outras aulas de direito administrativo ainda outros temas como agentes públicos contratos processos administrativos e assim por diante tá então o que eu falei pra vocês o curso só acaba com o tema ainda não acabou mas o tema controle acabou controle de administração pública essa última aula tá naquela no meu edital tá lá controle lei da improbidade isso não vai falar gente nós já falamos também só lembrando sobre a lei da improbidade administrativa é a aula 65 só colocá-la na busca de youtube são 12 aulas pra vocês a lei 8.429 tranquilo pessoal legal se você gostou dê um joinha então compartilha a nossa aula inscreva-se no nosso canal a gente vai gravar mais aulas pra vocês de direito administrativo mais temas então continue nos seguindo o pessoal fica aflito o professor terminou terminou o curso e agora não nós vamos gravar o curso é completo completo e gratuito pra você pra toda a sociedade brasileira estamos a socializar o ensino pra concurso público tá e siga-nos aí no instagram nas nossas redes sociais e a gente se vê até a nossa próxima aula um grande abraço bons estudos até mais tchau tchau